É agora que isto muda É hoje que eu me faço à noite Com toda a certeza Quero encontrar-te nua na cama Vai ser a minha sobremesa Quero explodir nos seus braços Sem poder me aleijar Quero ouvir as tuas vozes Que me deixam a sonhar Sem todo o teu calor Sem todo o teu amor Noites Noites Quentes Vazem Calor Noites Noites Quentes Noites quentes Fazem Calor Noites quentes Fazem calor Qual se não o teu sabor Sem todo o teu calor Sem todo o teu amor Noites Noites Quentes Noites Noites quentes Fazem calor Noites quentes Noites quentes Quentes Fazem calor Noites quentes fazem calor Soites Quentes Fazem Calor Soites Quentes Fazem Calor Noites quentes Noites quentes fazem calor